Eu pensei que você fosse em minha vida Algo especial Mas você bagunçou com a minha vida Só me fez do mal Você me prometeu milhões de coisas E nada me deu E nesse jogo de espera, espera Quem dançou fui eu Vou pegar as minhas coisas Vou embora Aqui eu não consigo mais ficar Enquanto eu te amava você brincava Com meu amor Pra me enganar Vou pegar as minhas coisas Vou embora Vou mudar pra tentar te esquecer Hoje sei que estou sofrendo Amanhã quem sabe pode ser você Existem coisas difíceis na vida Como por exemplo Renunciar um grande amor Mas fazer o que se foi você Quem quis assim? Você me prometeu milhões de coisas E nada me deu E nesse jogo de espera, espera Quem dançou fui eu Vou pegar as minhas coisas Vou pegar as minhas coisas Vou embora Te esquecer Hoje sei que estou sofrendo Amanhã quem sabe pode ser você 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 E se recyceler someone Amém 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 É